Essa aqui é uma das armações aqui das óticas Digimax, olha só que bonita, eu quero mostrar a qualidade para você, em acetato, totalmente flexível, com mola, ou seja, aqui você sabe, você só paga as lentes, armação é presente, aí você fala, armação tem muita qualidade, são mais de mil armações à sua disposição, tem esse modelo também aqui, que é em metal, que sai bastante, com muita flexibilidade, qualidade, e você só paga as lentes. É isso aí, só paga as lentes, a partir de R$ 149,90, para longe ou perto, com anti-reflexo, e multifocal digital, a partir de R$ 299,00. Manda agora a receita no WhatsApp, que está na tela, e faz seu orçamento. E tecnologia que eles desenvolvem para você, você não paga nada mais por isso. Você escolhe o campo de visão da sua lente, e já sabe a espessura, conforme o grau da receita. Olha lá, são várias lojas para você. É Avenida Celso Garcia, 345, próximo ao Templo de Salomão, Rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso, e Avenida Jabaquara, 1721. Óticas, é? Digimax.